Como é que você vê aí, apoiar esse campeonato? Bom, o Esporte Amador é algo que movimenta as comunidades. O esporte é uma política pública eficaz, espalhado por toda a cidade. A gente tem um trabalho. Hoje eu tenho um projeto de jovens do futuro que está presente em mais de 17 comunidades, levando cidadania a mais de mil crianças e adolescentes. E também, em favor do Esporte Amador, a gente tem apoiado campeonatos como esse, como o Campeonato da Pissarrinha, na Vila Embratel, como o Campeonato aqui do Poeirão, que contam com o nosso apoio, não só a administração do campeonato, mas também as equipes que nos procuram para que possam obter algum tipo de apoio. A gente é um amante do esporte, sou motense de coração, e não poderia deixar de estar aqui atendendo esse convite e também poder estar dando a minha contribuição, não só como presença, mas também como agente público, como vereador da cidade, da capital do estado do Maranhão. Mas você sabe que o futebol amador, acima de tudo, está precisando ainda de um apoio muito maior e está faltando aí muita coisa. Na sua opinião, o que está faltando e deve ser feito para o futebol amador geral? Na verdade, a gente precisa ter uma discussão ampla com os organizadores das competições, com as equipes que fazem parte dessas competições. Eu mesmo já conversei com alguns organizadores de competições grandes da cidade, como exemplifiquei aqui o campeonato da Pissarrinha. A gente está apoiando, inclusive, à tarde, eu estarei lá para acompanhar os dois jogos, os times que a gente está apoiando. E eu acho que a gente precisa ter essa discussão ampla para que a gente possa fazer. Eu sempre faço um mandato participativo. Eu ouço as pessoas, ouço as iniciativas, antes de desenvolver ações que venham a fazer diferente. Porque quem sabe a dificuldade do futebol amador é quem faz o futebol amador. Não sou eu lá do meu gabinete, não sou eu lá da minha casa. Então eu preciso ouvir quem faz os campeonatos, quem administra os times, e quem faz o futebol amador e o esporto amador das casas. Então, eu uso a região da Copa do Brasil. Obrigado. E a imprensa também tem que ser ouvida, né? É isso aí. Para saber o potencial de comércio aqui para... Eu quase fui trazendo uma que eu perdi a eleição na Copa do Iglesias por seis horas. Então a gente já tem um certo conhecimento, tanto no futebol profissional, quanto no formador. E eu estou aqui à disposição de todos os times que estão assistindo, e de todas as lideranças que fazem o esporte amador, e o esporte de uma forma geral na cidade, para que a gente possa fazer parceria, e a gente possa estar enquanto agente público, enquanto pessoa física, que está ajudando aí o esporte amador da cidade também.